Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou diretor, presidente do PAP Cursos e Concursos. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta qual é o melhor curso para que você tenha no currículo que gera mais emprego? Auxiliar administrativo ou atendente de farmácia? Fica comigo aí até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Roda a vinheta produção para a gente começar. Fala meu líder, fala minha líder, seja bem-vindo ao canal do PAP Cursos. É um prazer estar aqui falando com você. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que um dos nossos alunos fizeram. É muito comum essa pergunta. Paulo, eu devo fazer logo qual curso você acha mais importante para conseguir um emprego mais rápido? Auxiliar administrativo ou atendente de farmácia? Qual que você aconselha? Eu vou esclarecer para vocês aqui a importância. Realmente tem sim um fundamento para você entender qual você deve cursar para que você possa conquistar um emprego rápido. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Eu vou também contar a história de um outro rapaz do Alberico Neto que já veio para um outro lado para que você possa entender qual é o melhor para você. A atendente de farmácia ou auxiliar administrativo? Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do nosso site de curso gratuito papcursosonline.com.br Nesse site você pode acessar, escolher o seu curso, você faz o cadastro no site, escolhe o seu curso. No final você faz uma prova, você passa na prova com nota 7 ou mais. Você pode comprar o seu certificado. Lembrando que nós não cobramos nada pelos custos que você vai fazer. A empresa só cobra pelo certificado, apenas R$29,90 é a taxa atual. E por você estar aqui assistindo esse vídeo, você já ganhou um cupom de desconto. Você pode utilizar um cupom de desconto primeira vez. Você coloca esse cupom de desconto aqui, primeira vez. E o seu certificado vai deixar de ser R$29,90 para apenas R$14,95 no seu primeiro certificado. Esse cupom pode ser utilizado apenas uma vez. Fechou? Recado dado, agora vamos lá. Deixa eu falar para você um pouco da minha história. Para que você entenda, qual é o melhor curso para você fazer? Se é auxiliar administrativo ou se é atendente de farmácia. Qual o curso que tem mais empregabilidade? Eu fui uma pessoa que fiz muitos cursos voltados para a área administrativa. Para você ter uma ideia, no meu primeiro currículo, eu tinha 18 anos de idade. Eu já tinha 16 cursos profissionalizantes nele. Desses 16 cursos, eu vou dizer para você que mais ou menos uns 12 a 11 a 12 cursos eram voltados para a área administrativa. Tinha noção de escutabilidade, tinha a cidade administrativa, tinha departamento pessoal, tinha secretariado. Tinha vários cursos nas áreas administrativas. E tinha outros cursos voltados para as áreas comercial, tipo atendimento ao cliente, oratória, vendas, técnicas de vendas e tal. Beleza. E eu consegui o meu emprego na área administrativa. Então, preste atenção, eu não fiz nenhum curso de idade de farmácia. Eu não fiz curso de idade de farmácia. E é uma área que eu, Paulo, eu, Paulo, eu não me identifico, ok? Eu não me identifico. Então, por isso que eu nunca fiz nenhum curso na área de farmácia, nunca tive vontade de trabalhar na área. Eu vou dar um outro exemplo para você. No meu caso, eu preferi buscar alguns cursos voltados para as áreas administrativas. Um outro exemplo, vou dar um exemplo do Alberico Neto, que trabalhou no Papo durante muito tempo e hoje trabalha numa farmácia. Atualmente trabalha numa farmácia. E Alberico Neto, ao contrário do que eu fiz, ele já gostou muito dessa área de farmácia. Ele se identifica muito com isso. Já fez curso de idade de farmácia, fez curso de atendimento ao cliente, fez curso de operador de caixa, ministrou aula conosco durante muito tempo, já trabalhou em farmácia. E tanto é que atualmente, quando ele estava fora do mercado, ele foi buscar um emprego aonde numa farmácia. E conseguiu um emprego muito rápido. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que independentemente da área que você vai fazer um curso, seja ao cidadão administrativo, seja atendente de farmácia, você precisa verificar aquilo que você mais se identifica. Você gosta da área de saúde? Você gosta da área de farmácia? Se sim, é uma boa você fazer curso nessa área. Porque você, na verdade, vai ser um bom profissional se você aprender a gostar daquilo que você faz. Se você gostar daquilo que você faz, se você gostar da sua área, se você gostar de estudar aquilo, você vai se destacar naquela área. Se você trabalhar numa área que você não se identifica, você vai ser um profissional limitado, que só vai fazer as coisas por esforço. E isso é o que prejudica a maioria das pessoas. Então, eu quero que você entenda que, se você é uma pessoa que, assim como eu, gostar muito da área administrativa, se ver trabalhando no escritório, se ver trabalhando no computador, mexendo em planilhas do Excel, mexendo em PowerPoint, fazendo o que for necessário ali com documentação, guardando documental. Se você se ver trabalhando nisso, é interessante você fazer cursos voltados para as áreas administrativas, auxiliar administrativo, departamento pessoal, noções de portabilidade, secretariado, e por aí vai. Tem vários cursos voltados para as áreas administrativas, para você trabalhar interno. Se você se ver como o Alberico Neto, por exemplo, que gosta da área de farmácia, que se identifica com essa área, que se vê trabalhando, atendendo as pessoas que chegam na farmácia para buscar uma medicação, para comprar alguma coisa, se você ver se trabalhando nessa área, aí você vai fazer cursos voltados para atender de farmácia. Paulo, eu gosto das duas áreas. Eu me identifico com as duas. Eu poderia muito bem trabalhar na parte administrativa de uma farmácia, por exemplo, trabalhar na parte administrativa de uma outra empresa. E também poderia trabalhar, por exemplo, numa farmácia. Eu me identifico. Eu gosto disso. Então, faça cursos voltados para as duas áreas. Eu quero esclarecer para você que não existe o melhor que o outro. Cara, não, cara. O mercado de trabalho existe. Você precisa realmente ser o melhor naquela área ali para você conquistar o seu emprego. Quando a empresa abre na sua cidade, você precisa ter qualificações nessa área. Você precisa ter cursos que atendam àqueles pré-requisitos que aquela empresa quer. Se abrir uma farmácia na sua cidade, você precisa ser um dos melhores candidatos para aquela empresa. E o que vai fazer com que você seja um dos melhores candidatos? Quanto mais cursos no seu currículo, a sua chance de entrar naquela empresa. Se abrir, por exemplo, uma empresa que nessa empresa tem vagas para a parte administrativa, como que você vai fazer para entrar nessa empresa? Para ser um dos melhores candidatos? Vários cursos voltados para a área administrativa. Ah, a parada é simples. Você precisa descomplicar isso. Quanto mais cursos você tem no seu currículo, maior a sua chance de você conquistar o seu emprego na área que você quer. Então, não fique dizendo que não tem emprego, não fique dizendo que não tem oportunidade. Tem sim. Basta você acreditar, basta você fazer a sua parte. Eu aconselho que você comece a entregar o seu currículo quando você estiver com 10 cursos ou mais nele. E aí o seu currículo vai estar muito bom para você começar a entregar. Lembre-se, abaixo de 5 cursos, um currículo é fraco, muito fraco. Entre 5 e 10 cursos já é um currículo fraco, mas não é um currículo tão fraco, sabe? Já dá para você começar ali a entregar, mas eu não aconselho ainda. 10 a 15 cursos já é um currículo bom, já é considerado bom. E acima de 15 cursos é um currículo muito forte, que é o que eu aconselho para todo mundo. Paulo, eu quero entregar o currículo quanto antes. Espera pelo menos 10 cursos. Paulo, eu quero entregar um currículo para realmente ter chance de ser chamado para entrevista rápido acima de 15 cursos. Ok? Não esquece isso e comece a preparar seu currículo hoje mesmo no nosso site de cursos online, onde eu sou um dos professores lá também e quero te ajudar muito. Fechou? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e também envia esse vídeo para mais pessoas. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho